No passado dia 28 de julho, o Circuito Automóvel de Montalag recebeu mais um conjunto de provas a contar para os campeonatos de off-road e de cross-car. O evento contou com uma alargada lista de inscritos, como sucedeu nas jornadas anteriores. Uma jornada desportiva organizada uma vez mais pelo Clube Automóvel de Vila Real com apoio da Câmara Municipal de Montalagra. Pedro Matos, a competir na categoria de supercars, mostrou de novo a sua fibra conquistando, como já vem sendo hábito, o primeiro lugar nesta classe. Nós vamos a todas as corridas para ganhar e aqui não foi exceção, viemos para ganhar. Começámos muito bem nos treinos, depois nas corridas de qualificação tivemos vários problemas com um amorcedor partido, com problemas de caixa no sábado, mas pronto, felizmente chegámos já à grande final e conseguimos vencer a corrida, o que foi mais importante. Foi difícil nestas condições, a pista bastante difícil neste domingo? Foi, foi muito difícil, muito difícil mesmo. A chuva dificultou tudo e então na parte da terra batida foi mesmo muito complicado porque não era terra, era lama e os carros tinham que ir muito, muito devagar porque era impossível guiar naquelas condições. Também Hélder Miranda se destacou neste campeonato na categoria de supernacional onde conquistou o primeiro lugar. O início foi um bocado atribulado, logo ontem de manhã tive uma avaria de estribuidor, tive que trocar. Na primeira manga o motor calou-se, não sei porquê, depois o clima alterou-se imenso, estava o piso muito escorregadio, na segunda e terceira manga fiz dois segundos lugares, na final arrisquei tudo e correu bem. Apesar do mau tempo que se fez sentir durante os dois dias de prova, Pedro Matos acrescenta que as condições meteorológicas foram até favoráveis à equipa. Este tempo que veio agora na final foi bom, ajudou, os pneus que nós escolhemos estavam perfeitamente adaptados à parte do asfalto, na terra tínhamos um pouco mais de dificuldade mas conseguimos um bom setup entre terra e asfalto com os pneus que usámos na final e conseguimos uma excelente vitória. Eu tenho que agradecer à minha equipa que trabalhou toda a noite mais uma vez para eu ter o carro em condições, especialmente ao meu pai que tem sido incansável para que eu e a minha irmã podamos ter o carro sempre em perfeitas condições para discutir os primeiros lugares. Portanto, não tem problemas técnicos de maior? Tive agora na final um amorcedor partido, mas mesmo assim a vantagem já era grande e deu para controlar até ao fim. Também para Helder Miranda, as condições meteorológicas tiveram defeição. Sim, na nossa final o piso na parte da terra já estava um bocadinho mais seco e arrisquei mais um bocado, devido de ter pneus de seco, foi por isso que foi um bocado complicado chegar ao pódio. Um grande fim de semana para si, não contava ganhar aqui? Não, mesmo pelo clima foi um bocado complicado, mas correu bem. E a concorrência? A concorrência é forte, anda tudo muito equilibrado e espero que seja assim até ao final do campeonato. O vencedor de Supercars acrescenta que apesar da vantagem no arranque, também o azar dos outros pilotos contribuiu para a subida ao pódio. Sim, infelizmente conseguimos um bom andamento e agora na final fizemos um bom arranque, arrancámos na frente, depois foi gerir, também beneficiámos de alguns azares que alguns adversários foram tendo e conseguimos esta vitória, conseguimos dilatar a nossa vantagem no campeonato, que era o mais importante e o objetivo foi conseguido. Ambos os pilotos de Supercars e Supernacional fazem um balanço muito positivo sobre este campeonato, onde frequentemente ocupam os primeiros lugares do pódio. Sim, tenho dois primeiros e um segundo, falhei lousada, espero que ao fim do campeonato os pontos somem e seja campeão. Para já está a correr bem? Sim, para já está a correr bem. Mais um fim de semana aqui com condições difíceis em termos de meteorologia em Montalegro? Sim, já foi no Europeu, hoje também, esperamos que a próxima seja melhor. Sim, esta é a quarta prova, temos três vitórias, o que nos deixa muito contentes, estamos na liderança do campeonato, temos uma boa vantagem, claro que ainda não dá para pensarmos em gerir até ao fim, porque ainda faltam três pontuações pelo menos e ainda muita coisa pode acontecer, mas é sempre bom estar na frente. Sobre a conquista do primeiro lugar neste circuito automóvel de Montalegro, Pedro Matos mostrou uma notária satisfação quando festejou entusiasticamente o lugar no pódio. Sim, depois de todos os problemas que tivemos este fim de semana, mais uma vez, uma noite em claro a trabalhar no carro, é chegar à final e vencer, é a melhor prenda que eu posso dar a toda a minha equipa e daí foi realmente uma vitória de raiva. A pista automóvel de Montalegro voltou a receber provas a contar para os campeonatos de off-road e cross-car. Apesar das condições meteorológicas um pouco desfavoráveis, muito vento e frio e também chuva, as provas foram muito agradáveis e o pódio muito disputado, um evento com apoio da Câmara Municipal de Montalegro com a organização do Clube Automóvel de Vila Real. Ainda acrescentar que este circuito volta a receber novas competições durante o mês de setembro. Ainda acrescent.